Um tripé super resistente, leve, compacto e perfeito para suas viagens, hoje eu trago para vocês o BA225 da KF Concepts. Pessoal, bem-vindos ao canal do Mundo dos Viajantes, o meu nome é Bruno e hoje eu trago aqui uma super dica para vocês, o tripé BA225 da KF Concepts. Ele é feito de carbono, isso torna ele super resistente e leve. Eu utilizo a marca há muito tempo, desde 2018, tanto que eu tenho o TC2335, que também é feito de carbono e me acompanha em todas as viagens. E nesse vídeo eu vou fazer um unboxing rápido, falar sobre alguns recursos e especificações e minhas primeiras impressões sobre ele. O BA225 pesa apenas 995 gramas. Ele fechado mede 36 cm, com capacidade de até 8 kg. Ele totalmente aberto, com os dois níveis da haste principal no máximo, chega a 153 cm. Um ponto que eu gostei foi espuma que colocaram para segurar e transportar o tripé. Isso ajuda muito em ambientes de baixa temperatura. Outro ponto positivo é que ele não vem com presilhas de plástico, tornando assim o produto mais resistente e de melhor qualidade. Os comandos de ajuste separados da ball head, com o de 360 graus na horizontal, dão maior precisão para ajustar melhor a sua câmera. E além disso, ele vem com uma bolsa de ótima qualidade para transportá-lo. E agora as minhas considerações sobre o que eu achei do tripé. A substituição das presilhas de plástico por um material mais resistente. Isso dá qualidade e durabilidade ao produto. Um nível adicional que botaram na haste principal. Isso eleva a altura do tripé, podendo assim você ajustar melhor a sua câmera e ter um melhor campo de visão. Por ser leve e compacto, você também pode prender na mochila ou colocar dentro de uma mala de viagem de mão. Além disso, os botões individuais do 360 graus na horizontal e o comando da ball head independentes ajudam você a ajustar melhor ainda a sua máquina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e até mais!